Porque tem gente que já desistiu e a vida não tem mais graça. Tem gente, galera, que não consegue mais nem sorrir. A vida maltratou demais. Mas Jesus disse, é só a vida. Eu trago tudo a vida. Tudo que é morto, eu trago a vida. Ele traz o primeiro amor de volta, gente. Você vai pro seu trabalho com um sorriso aqui, ó. Grato a Deus. Só por ter acordado. Não tem sucesso, não tem dinheiro, não tem fama. Que possa preencher o vazio que tem no coração do ser humano. Só tem um que preenche. Se chama Jesus Cristo. O Salvador. Eu trago a Jesus Cristo. Ciderta! Ciderta! M hem de Ciao! Mh! Mh! Mh!